Bom, vamos chamar Basília e Uribe? Basília e Uribe, olha só, então, o presidente Jair Bolsonaro, 2 minutos e 38, e o ex-presidente Lula, 3 e 39, portanto, um minuto a mais do que o presidente Bolsonaro. É uma diferença importante, né, que pode causar ali um impacto interessante, digamos assim, interessante não, né, mas enfim, um impacto para ambos os candidatos. Qual que é a importância hoje em dia da propaganda eleitoral no rádio e na TV? Porque a gente já falou até um pouquinho aqui, né, que as redes sociais são bastante importantes, a gente viu nas últimas eleições, o presidente Bolsonaro, né, praticamente fez a campanha nas redes sociais, mas rádio e TV conta muito. Né, Uribe? Comunicação, Uribe. Passei a bola para o Uribe, eu fiquei em dúvida também, eu vou. Passei para o Uribe agora. Vamos lá, há uma diferença, a gente tem que levar em conta, da eleição de 2018 para a eleição de 2022. Em 2018, você tinha um candidato à presidência sem experiência no poder executivo, que era Jair Bolsonaro. Então, ele não precisava ficar se defendendo de críticas. Hoje, Jair Bolsonaro tem um teto de vidro e ele deve ser bastante criticado pelas outras candidaturas. Então, o tempo de televisão e rádio ajuda neste direito de resposta, a ele se posicionar para se defender das críticas. Um outro ponto, em 2018, o presidente Jair Bolsonaro sofreu uma facada. No período da facada, as outras candidaturas evitaram fazer críticas a ele, porque ele estava acamado. Então, você teve um período em que ele não precisava responder às críticas. O cenário de 2022 é diferente. Você tem o presidente, então, com este telhado de vidro. Por isso que a televisão e a rádio ganharam tanta importância nessa troca de ataque das candidaturas. O que nós deveríamos ter neste ano? Deveríamos ter mais críticas e uma tentativa das principais candidaturas de tentar aumentar a rejeição de um ou outro lado. Por quê? Porque a campanha deste ano é plebiscitária. Você teve uma antecipação do segundo turno para o primeiro turno, com uma definição de candidatos já no primeiro turno nas pesquisas espontâneas. Então, você vai ter mais críticas de um lado ao outro. É por isso que a campanha da televisão e rádio vai ter um peso maior do que teve em 2018. E tanto a campanha do PT como do PL devem focar a artilharia para os adversários. Jair Bolsonaro, logo de cara, já pretende, na propaganda da televisão, por exemplo, lembrar daqueles nomes dos escândalos do Mensalão e do Petrolão da gestão de Lula e Dilma. Por exemplo, o nome de Delube Soares, o nome de José Dirceu, o nome também de Antônio Palocci. Já a campanha do PT deve focar na questão econômica. Como nos últimos anos você teve um regresso do país na questão da miséria a um ponto parecido com 1980, o preço dos combustíveis que agora diminuiu, mas que por muito tempo foi alto, e também a questão da miséria e do aumento da pobreza no Brasil. Então, é uma questão deste ano diferente de 2018. Neste ano você tem uma polarização e a televisão é o principal hábito de mídia da população brasileira. E as pesquisas eleitorais mostram isso. Então, agora, quando chega na televisão e rádio, é quando a campanha eleitoral chega no sofá dos brasileiros. Porque a gente tende, como a gente acompanha muito política, a achar que todo mundo do país só fala disso. Não fala. A população está mais preocupada com o preço dos alimentos e preço dos combustíveis. Mas quando chega na rádio e televisão, começa uma discussão um pouco maior. E vale lembrar que a TV e o rádio alcançam um público que não tem acesso às redes sociais, à internet, que ainda é muito grande esse público aqui no Brasil. Ao interior do país, àquele sertanejo que está lá, aquele ruralista que está lá com o radinho ainda ouvindo as notícias. Às vezes, que ainda tem, sim, gente que aposta nesse tipo de consumo de informação, que é bastante curioso do nosso país. Basília, a Tainá Falcão trouxe uma informação importante nesse fim de semana também. Já uma prévia do que a gente pode esperar para a campanha de Lula na TV, na propaganda, que é uma alusão que ele faz ao cenário internacional. Ele volta a lembrar a relação com o Barack Obama, quando foi presidente dos Estados Unidos, e falava Lula é o cara. Ou com a relação à bênção do Papa com relação a Lula também. Enfim, ele mostra esse cenário mais internacional do ex-presidente Lula. É nesse período da campanha eleitoral, com as propagandas, que a gente vai esperar, de fato, o maior embate. As cotoveladas a que o Uribe se referiu. Como que isso, essa violência também nos discursos, repercute para o eleitor? O eleitor está mais atento nessas eleições a essa violência, a esses ataques, do que anteriormente? A comunicação não é o que a gente fala, mas como receptor, entende. Essa é uma das teorias da comunicação e a gente vê como a população, às vezes, não compreende o que os seus principais postulantes, o que as suas principais autoridades falam, fazem. Vai de acordo com a cabeça de cada um, vai de acordo com a interpretação desse receptor. Então, ter mais tempo na propaganda de rádio e de TV, em tese, significa se comunicar melhor, não necessariamente mais votos. Prova disso foram as eleições de 2018, em que a gente teve o ex-governador de São Paulo, presidenciável diversas vezes, Geraldo Alckmin, perdendo o voto na urna, apesar de ter largos minutos na propaganda de rádio e TV, porque ele tinha ali uma aliança robusta de partidos que foi se esvaindo à medida que outros candidatos, o próprio presidente Jair Bolsonaro, foram despontando mais nas pesquisas. Sobre a violência política, esse discurso de ódio que você bem coloca na pergunta adjuto, olha, o eleitor está atento, sim, a isso. Alguns caem no jogo de torcida, caem na briga e querem decidir voto ou decidir em passe político no tete-a-tete, no mano-a-mano, que é a briga. Isso é um comportamento que as instituições, quando a gente vê uma posse cheia de autoridades, que pensam bastante diferente, na semana passada, a presidência do TSE, quando a gente vê uma agenda como haverá nesta semana, de reuniões bem institucionais, de morais com o ministro da Defesa, com o presidente do Congresso, as instituições estão de olho nisso e puxando para si também a responsabilidade. Servem de exemplo para que as pessoas não repitam comportamentos inadequados na rua. Cada um vai e vota em quem quiser, mas elevar essa discussão que é política, que é sadia a um embate criminoso, como morte, desavença, atentar contra a integridade de alguém, não é um exemplo que a gente nunca levou em outras eleições e não quer ficar marcado por isso nestas eleições agora. Emendando com uma outra parte da sua pergunta sobre a importância da comunidade internacional, como o ex-presidente Lula vai trabalhar também com esses atores políticos lá de fora para mostrar outros momentos em que o Brasil estava voando nas suas relações exteriores, hoje Lula está em São Paulo e concederá a entrevista a veículos estrangeiros. Há toda uma tensão de como o mundo está vendo as eleições aqui no Brasil. Mas, Sido, eu falei, é a globalização da eleição brasileira. Sempre rendeu muitas atenções, até mesmo porque a utilização das urnas é algo que intriga, que interessa a outros países para ser aplicada a utilização também nestas outras nações. Só que, no lugar de atenção, os atores políticos lá de fora, a comunidade internacional, começou a ver as eleições aqui no Brasil com apreensão, com preocupação de que qualquer impasse no dia das eleições aqui possa gerar instabilidades maiores. E aí falo em guerra civil ou algo que possa desaguar em outros países também. Claro que isso é uma história muito ampla e, obviamente, a gente não quer que o Brasil escreva esta página em sua história. Sem dúvida. Obrigado, Basília e Uribe.